Olá pessoal, bom dia, quarta-feira, 8 de novembro e a gente tem que acordar alegre, a gente tem que acordar em paz para a vida, o ano terminando e os aniversariantes do dia chegando. Olha aqui os aniversariantes do dia, aqui é só uma prévia, depois eu vou fazer aqui uma transmissão ao vivo, mostrando detalhes, quem são os aniversariantes, desejando aqui muita paz, muita saúde, muita prosperidade, Franklin Dantas, advogado nosso tenor, Fábio Timbor, diretor da UAB, aqui em seguida vem a Regina Vaz, Regina Vaz, Maristela Rodrigues e Isabela Ney, Regina Vaz, Isabela Rodrigues, Maristela Ney, não, 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 Maristela Rodrigues e Isabela Ney, exatamente, aí depois vem Maria Paz Lima Amarilha, César Barreto, que não aparecem as fotos aqui, Cristina Lovski, Regina Cláudia, aí em seguida vem a Wanda Lopes, Wanda Lopes, Wanda Lopes está aqui, minha amiga do Facebook, Bruna dos Santos e o professor nacionalmente conhecido, juiz aposentado, professor Dr. Carreira Alvim e a Lucélia Untertase, Lucélia Untertase, está aqui, são meus amigos aqui do Facebook, galera grande aqui, começando aqui com o nosso tenor, Dr. Franklin Dantas e Dr. Fábio Timbor, quero desejar para vocês, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muitos anos de vida com saúde, luz, dinheiro no banco, muitos amigos, um milhão de amigos aqui na internet, tudo de bom, tudo de bom, depois eu vou fazer um ao vivo aí, vamos mostrar mais detalhes aí dos aniversariantes do dia, pessoal, forte abraço, tudo de bom! Tchau!